o que é isso eu vou conseguir ouvir o chama garotinha achei o oi eu tô até com a minha mãe o que que é rogido aqui negócio robozão rujá é é é é é é é é é e clicar morri me matou era você nossa se matou na crueldade Fala aí, galerinha Oi, tudo bem, turminha? Hoje a gente tá gravando o Wolf Então, gente A gente tá vendo aqui, né? Pra ver quem vai ser o lobisomem Gente Não é pra mostrar quem é o personagem Não é pra falar qual o personagem Vocês é, hein? Gente, quem sabe o Leo Sabe que eu sou esse personagem aqui Toma aqui, né? Vamos tentar descer Alguém morreu Gente, alguém morreu Meu Deus Vou ver Vou lá pra casa E eu vi E eu vi Todo mundo tá morrendo Carne e piscina Falaram Escreveu aqui, carne e piscina O que é isso? Vem lá, aparecendo Como é que dá aquele grito? Por quê? A arma tá aqui Como assim? Pega Pega a arma Pega a arma Pega a arma Pra matar o lobisomem Como se eu sou o lobisomem? O que? Ouviu o barulho? Eu ouvi Mas eu achei que era minha mãe Que tava morrendo Pronto Que susto Eu consegui ouvir o Achei uma garotinha Achei o 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 Eu tô tremendo Me dá um rugido Dá um rugido O que é rugido? É aquele negócio com o lobisomem Ruja Vai Tem que clicar, mãe E morreu Me matou Era você? Matou Nossa Me matou Na crueldade Me matou Na crueldade Olha pra cima Sei lá Como é que eu acho que eu saí Assim? Olha pra cima Olha pra baixo Como é que eu acho que eu saí? Porta Porta Isso aqui é a porta? É uma porta Calma aí, mãe Isso eu não cuide Isso eu não cuide Vamos expectar, gente Vamos ver se minha mãe Consegue ganhar Porque ela me matou Na crueldade Ai Cheio de mato É mãe Tá vindo Vai lá Ai, mãe Só me diga Vai subir Só me diga Sobe Minha mãe é a Nora A Nora Tá dando muito o lobisomem, gente A Nora? E a Nora? Mãe, tem uma garotinha Morreu Morreu Sim Morreu Hum, mãe Game over Parabéns, mãe Seguiu o emblema É Gente, uma pessoa saiu do jogo Foi eu Foi o Tavinho, né Foi, o meu desconector Mas você conseguiu entrar de novo, amor? Segui O Dry Ele sobreviveu Mas eu não entrei no mapa E a Lacandre Mãe, a Babarina tinha pegado o arco Tinha? Nossa Meu nome é Quina Morte Primeiro Eu era essa aqui Minha mãe me matou na crueldade Ih, eu fui boa Gente, eu não sabia Até que eu fui boa Gente, só que não pode Não pode contar quem você era Eu sou uma inocente Não Gente, não, 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 não Nossa De novo, mãe Meu Mãe, que personagem linda Mãe Mãe, essa é Já? Mãe, que personagem linda Eu vou tentar ser Mãe, eu posso matar ela Posso? Eu era o Xerife Então, alguém já pegou a arma? Eu vou tentar Gente, eu acho que vou tentar Eu morri em um beco Eu só entrei em um beco Ative o lobisomem Morri Eu só entrei em um beco Mas tirou o cara e morri Eu ainda fui tentando Tô especificando a minha mãe Só falta ele e quem? Caraca, mãe Eu digo que o nome desse filho é meu nome Ai, gente Falta dois Falta você e uma garota Alguém sabe onde tá o arco? Alguém sabe onde tá o arco? Ele tá descendo Não sei, o Otávio que morreu Oi? O Otávio que morreu Beco de quê? Um beco Você tem que entrar dentro da casa Tá dentro da casa E o lobisomem tá lá fora Mãe, você tá ferrada Eu acho que só tem eu Só tem você O lobisomem tá lá fora Mãe, você tá ferrada, mãe Procurando pelo mato Mãe, você tá ferrada Mãe, eu te achou Te achou Te achou Mãe, ele te deu o rugido Te achou e te perdeu E te achou e te perdeu Mãe, mãe, você tá ferrada Mãe Corre Mãe Que medo Corre Corre Ganhou 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 Quem ganhou? Você Eu ganhei Acho que você ganhou Acabou o tempo Não, você perdeu Deixa eu ver Você perdeu Morreu 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 Por último Mãe Onde a gente comprou? Sete Mãe Sete pessoas Oito Mãe Mãe Eu fui a primeira pessoa a perder Oito pessoas compraram Pra poder ser Nossa Mãe Então nem vou gastar Meu dinheiro a todos Oito pessoas compraram Oito Aja dinheiro Escolhendo o próximo capítulo Vai ser Trinta segundos pra escolher um mapa No palácio Ou na grande mansão Na grande mansão Tem oito Carregando o mapa Gente, o medo Por favor, logo Não pode falar Otávio Não pode falar Otávio, foi você que passou Pequenininha aqui Loura Deu um grito na hora Minha mãe já sabe quem eu sou Então tá caindo aqui Eu também já sei com a minha mulher Eu nem sabia que podia cair aqui Eu já sabia que tinha uma passagem secreta Eu nem sei onde que eu me escondo Dentro da lareira tem uma passagem secreta Socorro Socorro Ah, já achei Morri Como assim? Dica Lobisomem encontrado Otávio Meu Deus Meu Deus Dica Lobisomem A Micaela Quê? Mimí, você sabe onde eu tava, Mimí? Quê? Dica Lobisomem, Micaela Ah, não Eu falei com quem eu sou Eu sou um garoto Uma garota pequena Mas literalmente eu não ouvi Eu só Precurei pessoa Pra matar Eu tô procurando a escada Até aqui Por favor Ainda não ouviu O Líderão, Micaela Morri Ai, pra que eu fui falar? Pra eu te matar Eita Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui Eu espero que eu venha Morreu Mais uma Gente, eu vou ficar aqui Eu espero que eu venha Cara, eu morri Tô esperando tudo aberto, Mimí Que que é aqui? Caraca, tem uma garota em cima Tia Micaela saiu Ela foi em cima Eita A da Francina A da Francina morreu Francinha? Tem uma linha Como eu chego ali? Tá dando trilhado, né? Ai, meu Deus Cadê? Meu Deus Ah, tá ali, ó Meu Deus Corre O Otávio tá no jogo Só falta o Otávio? Não, falta mais gente Tá faltando, ó Uma Faltam duas pessoas Três pessoas Eu botei a cara da árvore Botei a cara da árvore Gente, no céu Corre Corre Eu tô ferrado Tem um monte de gente aqui Mano, é pra que eu vou pra casa Achei de gente Achei uma coisa Que nervoso Felicidade do ser aqui Que nervoso Que nervoso Pega! Ai, Micaela pegou na mão Que nervoso Agora só tem dois Só que nervoso O Otávio e mais um Que nervoso Que nervoso, gente Eu tô com medo Já achei os dois O quê? Exatamente O quê? Como? Achando Ela deu um berro Um berro Aparece uma luzinha Ah, acabou o tempo Acabou nada Tem muito tempo ainda Ainda falta um minuto Eita Tá perto Só isso que eu tenho pra dizer Nossa, mãe Que ótima notícia Tá perto Gente Que nervoso Que nervoso Mata! Vem! Eu falo que nervoso A musiquinha Ai, Mãe Só tem um Só tem o Otávio Sei que você vai ver, gente Eu tô tremendo Tá acabando o tempo Ai, tá acabando o tempo Mas ainda falta muito, Otávio 40 segundos Manda, Micaela Tá vindo Quebrando as portas Tudo Meu Deus Eu já dei Eu sempre tô procurando a sala Ai, você tá acabando Tá lindo Ai, tá vindo Foge A Mimi tá vindo Ai, meu Deus Tá A Mimi tá vindo, gente Mas eu já sei onde você tá Oi, Mimica A Mimi tá cheia A luz 16 15 15 Ai, ainda falta ainda um minuto Esqueci Falta não Falta não Não, tá piscando Não, tá piscando Não, tá abaixo de dois tempos Ainda vai ter um no tempo Não tem Será que não? 5 4 3 2 3 2 Acabou Por que aquelas pessoas Estão paradinhas ali Não, eu espero que ela tá vindo Ai, tem um homem atrás de mim Sai pra lá, olha Vamos esconder aqui Mas eu acho que isso aqui é um bom lugar Gente, eu tô indo pra fora da casa Eu consigo um bolso de moeda Eu consigo um bolso de moeda Ai, não consigo Eu tô ferrada Eita, tem uma pessoa aqui, ó Não Bate de cara com ele Tá bom Aqui, minha mãe Guardando o caixão Dá Mãe, meu soninho Só tem minha mãe Não, só tem minha mãe e um garoto Mãe, aí, meu soninho Tá faltando 10 segundos só? Não Ele tá guardando o caixão Não Ainda tem outro tempo Ah, tá Só tem você e o garoto Só tem você Gente, cadê a arma? Alguém sabe? Da arma? Da arma E ele te achou E ele te achou Ele deu um rugido e te achou Eu queria ir lá dentro da casa pegar a arma Se eu não tivesse batido de cara com ele Teria matado ele, eu acho Ele tá subindo? Ou ele tá indo pra porta da frente? Não, tá indo pra porta da frente Onde que tá indo? Ah, não Agora eu quero começar a guardar o caixão Tá perto da porta da frente Mas Ele tá aqui Ai, mãe, ele virou humano Cuidado Ele tá com Tá subindo? Tá subindo Tá Subindo Mãe, eu tava Não, o lobisomem tá subindo Ele tá da janela Estou olhando pelo telhado Tenta ver Se você aparecer, ele vai te ver Eu sei Eu tava querendo entrar pela janela Saiu Mas ele tá guardando o caixão Ele tá guardando o caixão Tá guardando o caixão A arma tá aí, né? Tá Saiu, tá lá pra fora Tá lá pra fora Tá lá pra fora Mas não vai Não? Não vai Tem certeza? Ele tá guardando o caixão na porta Tá lá fora Ele tá indo pra igreja É o seu momento, mãe Cadê a arma, gente? Ele tá voltando Tá voltando Tá voltando Tá voltando Tá correndo Tá voltando Tá voltando, mãe Não vai Não vai Mas se esconde Se esconde, mãe Se esconde Ele tá voltando Ele entrou na casa Já era Estou num lugar onde ele acha Ele viu onde você tá Viu? Não tem pra onde fugir Mãe, ele tá te seguindo Melhor só fugir Ele... Não Já era Tá te procurando Não tem mais chances Mãe, tá vindo Tem chance de vir 20 segundos pra acabar, mãe Ele tá vindo, gente Ele tá vindo Não tem pra onde fugir Chegou Ah, não, chegou não Chegou não Chegou não Vai chegar 13, 11, 9, 10, 9, 10 Ainda falta mais 8, não falta 7, 6, 5 Falta menos Ai, Didi, tá chegando Sem chance, mãe 2, 1 E aí? Mãe, meu amor Ai, eu tô... Que tenso Que tenso Eu tô terminando Por que eu tô terminando de novo? Gente, esse jogo dá muito medo Ó, só o Otávio que ainda não foi o Wolf, né? Mãe, eu comprei Eu comprei duas vezes Eu já comprei duas vezes pra não ir o mapa aqui Isso aqui faz o que? Você aperta aqui Eu não sei Mínima ideia Eu não sei Mínima ideia onde tem esconder o jogo desse mapa Então eu coloco desse Comprei duas vezes Só tem uma moeda Eu tenho 29 Se comprar aqui, gasta quanto? Uma Deve ter botado Eu gastei duas? Tem um shopping aqui Dá pra comprar um monte de coisa, sabia? Sabia? Ah, não sabia Ah, sabia, sabia, sabia Não fale que personagem é Quase Nossa Ela é mãe Eu ouvi o barulho Não acredito, mãe Não é minha mãe É minha mãe Minha mãe não é tão boa É a minha mãe Juro, juro É a minha mãe Eu vi Eu vi Minha mãe Minha mãe não é tão boa Ganhei Atirei Minha mãe Minha mãe não me matou Eu só vi Eu só vi Eu só vi Eu só vi Micaela Micaela, eu tava em cima de você Olhando você em cima Micaela, eu tava em cima de você Espeionando Eu tava em cima de você Espeionando Micaela Matei O lobo morto, Micaela Você atreve Sabe o que você entregou? O barulho do seu celular é enorme É o teu Gente, agora vai ir pro mapa Eu não contei pra ninguém Ai, eu tô louco isso Eu não contei A gente foi bem pro meio, gente Eu só fui Eu sou aqui, né Eu que vocês podem Gente, eu tenho uma estratégia pra ganhar Primeiramente, você vem Passa por uma pessoa Você vai pulando E vai passando pela cima Eu acho que o nome cara Eita, tem personagem que não tava atrás Agora Eu vi minha mãe rapidinha E vai ficar aqui Se o Wolf vir, você começa a correr Gente, eu vou ficar aqui Que eu posso... Ai, ai, gosto Ele tá aqui, gente Ele não me viu É que dá pra ver uma visão bem bonita Se ele vir, você sai correto E agora, espera Não, agora Gente, o Wolf tá ali O Wolf tá lá fora Tá? Tá Tá onde agora? Lá fora Ih, já tá acabando Ah, mas gente, olha lá Voltando pra nós O Wolf é um garoto todo preto com chapéu Não, 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 não Alarme falso Eu vi uma coisa preta mesmo Uma roupa preta Não, mas não é ele A arma tá ali Aonde a arma tá, gente? Perto do Wolf Mataram Que susto Eu ia pegar Cara, olha que legal quando a pessoa mata Olha aí O que? Não Quem é? Eu sou breve Eu tava viva ainda Não é? Não é caralho você que pegou a arma? Não Então, onde você tava vendo? Escondida Aonde? Dá pra expectar? Não Eu tava escondida no meio da mata E ele tava no meio da mata Eu também tava no meio da mata Uma mulher de vestido vermelho Ah, aí eu Sai, garota Tu tava no meu lugar, aí eu Sai, garota Você era um de preto? Não Caraca Eu era Ai, mas você quiser comprar agora, mas não adianta É, muito Eu, até eu comprei Eu não vou gostar das minhas moedas Gente, vamos comprar a última rodada Quê? Última rodada, boa sorte, Otávio Nossa Resumindo Ou o xerife ou o Wolf e você não vai mais Boa sorte, Lobo Lobo, 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 lobo Do lado do xerife Não, eu falei o meu Achei o lobo Gente, achou o lobo Tá atrás de mim? Já? Ai, ai Vamos rápido Corre Eu falei pra correr Oi, xerife Cadê, cadê o lobo? Vai, Otávio Socorro É o Otávio? O lobo O lobo não tava aqui Eu tô O lobo tá atrás de mim Cadê? Vai lá Tô correndo Quem é? Ai, não travou Eu não travo, não Sei lá, só tô correndo Tá com o lobo de fora? Tá atrás de mim Em cima da lobo? Laje? Em cima da cala Já desce Já desci, tô no quintal Tô no meio do mato Eu vou ficar de isca Que susto Porque eu não vou nada Ah, ninguém me ouve Acabou o jogo Como assim? Gente, então foi isso, né? Olha que dói Esse aí nem matou ninguém Eu nem consegui matar Matou Matou E eu nem consegui matar Matou Só que agora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Dá auxílio Eu não sei O que existe Bora O lobo ruim Só fica guardando o cachorro Eu achei que ia Eu nem vou sair pela porta Eu vou sair pelo lugar diferente Eu consegui achar Vamos lá Eu vi um dry aqui Ai Não, Fico, morri Opa Por que é que esconde Dix? Não 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 Vamos ver, né? Não Para aí Minha carinha, gente E tu não acha essa coisa que eu quero Eu tô com medo Porque tem muita chance De eu morrer Indo pela porta Aí, velho Ah, achei Achei, achei Pergunta que ele não quer calar Cadê o bicho? Cadê o cheiro Que vai matar o lobo, né? Você tá andando por aí Tô andando por aqui Não sei pra onde Buguei Onde eu tô? Ah, tá aqui Corpo encontrado Achei um emblema Consegui um emblema Porque eu subi em cima da casa E eu achei uma pessoa morta Minha carinha Vem aqui junto comigo Sabe que tem uma chaminé Que eu sei que você tem Um emblema Achei uma casinha Do Shrek Mincala, eu tô te vendo Tô te vendo Mincala Mincala, eu tô te vendo? É não É, você tá vendo o menino Todo preto de chapéu? Não, eu tô vendo uma garota De cabelo De cabelo com folhas O meu Eu tenho chapéu Aham Sei Mincala, eu vi uma garota Perto da casa do Shrek Você foi lá no pessoal Ah, você é uma casa do Shrek Então, ai, agora eu tô dentro da casa? Aham, sei Oi, Mica É, eu tô aqui Tentando ver quem é o Lago Mal Mãe, onde você tá? Dentro da casa Ai, minha mãe Matando os outros Ah, meu Deus Ah, eu sabia Ah, então vai ser quatro Vai ser quatro Matar minha mãe Hã Dez, nove, dezoito, dezessete Dez, seis, quinze Quatorze Treze Onze Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Ih, trinta segundos ainda Não Ih, trinta segundos ainda Não 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 Tô vivo, é Eu vi minha mãe matar duas pessoas Verdade Eu vi o sonelo Vou ficar Vou tentar subir nessa chaminé Gente, cadê a arma? Eu tô aqui As almas de vocês estão Eu tô tentando subir Eu tô tentando subir nessa chaminé Eu tô tentando encontrar a arma No telhado é difícil subir nessa chaminé, né? Eu tô com medo De bater com o cara da minha mãe Sobe E eu sem querer falei pra minha mãe que eu tô no telhado Ouviu, mãe? Tô no telhado Dez, sete Dez, seis Cinco Quatro Três Três Dois Um Game over Mãe, eu bati de cara com você Eu fiquei de Minha mãe é estar Olha Mas agora Foi isso, galerinha Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like E se inscreve no canal, galerinha Se vocês gostam de vídeo de Wolf Pra gente poder fazer mais Deixe o sininho Tchau, tchau, galerinha Deixe o sininho Tchau, tchau, galerinha Tchau Tchau, tchau